A W3Sul já foi um dos principais pontos de comércio do plano piloto. Ali se concentravam algumas das principais lojas de Brasília. Mas o tempo passou e hoje, olha só o que a gente traz para você. 335 lojas existem hoje na W3Sul. 53 estão de portas fechadas. 15% do total. Efeitos da crise. Na verdade, a decadência na W3Sul ainda é anterior a essa crise econômica que a gente vive. 15% das lojas com portas fechadas. A quadra onde essa situação fica acentuada é a 509 Sul, com 8 lojas fechadas só em uma quadra. Agora você acha muito forte a gente dizer que a W3Sul entrou em decadência? Vem então, veja agora essa reportagem do Andrei Elber. Quem é mais velho certamente deve lembrar que a Avenida W3Sul já bombou bastante. O comércio era super movimentado, atrativo. Cenário bem diferente do que encontramos hoje. A W3S era um shopping, era um chique, né? As pessoas vinham, porque eu estava de volta, eu estava passeado na W3Sul. E agora ela está com completa decadência. Seu Francisco trabalha nesse bar aqui, há quanto tempo? 35 anos. A viretora está acabada, a gente paga iluminação pouca, não tem iluminação pouca, calçada muito vagabunda, PTU muito alto, os aluguel muito altos. Hoje é isso que você está vendo, está parado. E nós ainda estamos funcionando, porque aqui a gente não paga aluguel. A gente prefere ir num shopping procurado do que parar aqui. Aqui não tem como estacionar. É um problema da violência, né? Só vem ladrão e rato. Cheio de rato aí na rua e ladrão. Então vocês preferem abrir bem cedinho? E fechar cedo. Porque antigamente tinha Cosme e Damião, né? Que nos faziam as rodas a pés. Já fui assaltado aqui três vezes. Parei e vendia esse carro, porque eu chegar e levava tudo. Ficou 70%. Caiu 70% das vendas aqui? Isso é com o tempo? Tem mais de dois anos já que o negócio está feito. A gente está vendendo um terço do que vendia. Não é vendendo menos, não quer sair daqui não. A revitalização é uma promessa antiga. Geralmente feita somente na época de campanha política. Não deram andamento nisso. Porque ali é tombado, eles arrumam muitas discrimas. Nós levamos até uma sugestão, o Cid Varejista propôs, que essas lojas na W3 que estivessem fechadas, que pagassem o IPTU dobrado, justamente para o proprietário baixar o preço de São Miguel. Só vamos ver se melhora, melhora, se melhora, melhora, governo faz nada. Bom, sobre a revitalização, o que há em planejamento por enquanto é um projeto do GDF para padronizar as calçadas das quadras 511 e 512 Sul, ou seja, muito pouco. Mas tudo ainda está em análise no IFAM, já que a região é tombada como patrimônio histórico que dificulta as mudanças. Só depois da aprovação do IFAM e da reforma é que o projeto poderá ser estendido para toda a W3 Sul. O custo da reforma deve ser pago pelos proprietários dos imóveis. Então não há prazo definido para nada disso. Já sobre a segurança na avenida, a Secretaria de Segurança Pública garante que tem patrulhamento policial na área com viaturas e também patrulhamento a pé. Então não há prazo definido para nada disso.